Olha, a Girolando lançou uma campanha nacional para incentivar a criação da raça, que tem o maior número de animais com registro genealógico entre as leiteiras e a segunda que mais comercializa a sêmen. Ao vivo agora, eu vou falar com o diretor da Girolando, o Eugênio Deliberato, que já está ao vivo aqui com a gente. Oi, Eugênio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Bem da Terra. Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar sobre a nossa raça. A gente agradece a sua participação. É de suma importância a gente falar sobre esse setor, que é o setor leiteiro, a pecuária leiteira, que gera empregos, que traz segurança alimentar. Eugênio, como será essa campanha de incentivo para o uso da raça? Pedro, a raça Girolando, ela, na verdade, foi denominada pelo MAPA, no nosso Ministério da Agricultura, porque ela tem vários graus de sangue. E os 5 oitavos, que nós chamamos de grau de sangue, 5 oitavos, em que nós temos 62% de sangue holandês e 37,5% do giro leiteiro, que nós temos o Girolando 5 oitavos, que é a raça nacional Girolando. Então, nós estamos fazendo uma campanha para que os criadores, de uma maneira geral, entendam a importância da nossa fixação dos 5 oitavos como raça no Girolando. Então, a finalidade maior da nossa campanha é mostrar as qualidades que esse grau de sangue pode trazer para qualquer produtor na cadeia leiteira. Que interessante. Eugênio, e como é que os criadores, o público, de forma geral, também, pode participar dessa campanha ou está inserido nessa campanha? Sim, nós estamos, inclusive, incentivando criadores e associados nossos que façam vídeos, que façam depoimentos dos animais que eles têm na sua propriedade e encaminhem para a gente no nosso site. Nós temos um espaço no nosso site pronto para receber toda essa informação dos nossos associados. E acho que é importante a gente ter um feedback na campo dos nossos associados de produtores de leite para mostrar realmente a grande capacidade e a qualidade que o nosso Girolando Nacional 5 oitavo possui. Pedro. Agora, vamos falar em relação à característica da raça, principalmente essa que está sendo feita, essa promoção. Tem crescido cada vez mais o uso da raça no país? E quais são as principais características que a tornam cada vez mais atrativa aos criadores? Ô Pedro, o Girolando é uma raça, é a primeira e única raça nacional leiteira. Ela tem uma adaptabilidade muito boa para os trópicos, tá? E aqui no Brasil ela se deu muito bem. E de modo que a gente está difundindo essa raça porque, além, ela tem rusticidade, ela tem produtividade, ela tem longevidade, ela tem docilidade. E é um animal que se adapta perfeitamente em qualquer região do Brasil. Juntando-se todas essas características e levando em conta, Pedro, que 80% do leite produzido no Brasil é com a raça Girolando, é a nossa raça nacional. Por isso que nós estamos fazendo essa campanha para que a população e os criadores, de uma maneira geral, entendam a importância dessa nossa raça. Muito bacana a gente frisar isso porque, além do nosso público, né? Do Terra Viva, aqui do Meio da Terra, ser nossos parceiros e amigos produtores rurais, temos também o pessoal do consumo, o pessoal que está na cidade, né? Os grandes centros que acompanham a gente tanto na TV quanto na internet. É importante a gente frisar essa importância do leite, a relevância principalmente também da raça. Agora, vamos falar um pouquinho do evento. Nós estamos com alguns minutinhos aqui ainda para falar sobre a Mega Leite, né? Estamos nesse momento de retomada e tem novidade boa vindo da Girolando, né? Sem dúvida nenhuma, Pedro. Nós vamos ter agora, de 15 a 18 de junho, lá na Gameleira, em Belo Horizonte, a maior feira da cadeia leiteira do Brasil e talvez da América Latina, com certeza, onde nós estaremos reunidos, teremos a exposição nacional do Girolando e também teremos todas as outras raças leiteiras participando com a gente. Além de todos os fornecedores da cadeia leiteira, sem dúvida nenhuma, será um grande evento, uma grande oportunidade para aquele produtor, do pequeno, do médio ou grande, possam estar participando e tentando o que há de mão inteira no Brasil. Então, é uma grande oportunidade. Contamos com a presença de todos, convidamos todos para que estarem presentes com a gente de 15 a 18 de junho, lá na Gameleira. Dentro da nossa campanha, Pedro, eu queria até também dar uma reforçada, lá, durante a Mega Leite, nós temos o grande torneio leiteiro nacional e nós estaremos dando uma promoção especial aos criadores que levarem animais 5 oitavos a participarem do nosso torneio leiteiro, tá? Então, o pessoal que tiver interesse, aproveitar, lá no nosso site tem todas as normas que vão funcionar, a premiação para esses animais 5 oitavos. Então, é mais uma parte da nossa campanha dentro da Mega Leite, tá bom? Aqui, nosso operador de GC, já está aqui embaixo, www.girolando.com.br, lá tem todas as informações e você também vê aqui no Terra Viva a cobertura da Mega Leite. Muito obrigado, Eugênio, um abraço para você e para todo o pessoal da associação. Eugênio, um abraço para você e para todo o pessoal da Mega Leite.